Oh, arruinar, deve ter imortal também, eita Esse Fred tá ultra hard, mano O que? O que? O que? Clipa, 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 clipa É o novo poder do Fred, velho? Tá de hack, tá de hack Eu não vou jogar contra um Fred com 500 de ping, mano O cara tá com a... e tá com 1000 de ping, mano Sai do gancho, velho Ah, velho, o Deus vai fazer eu jogar contra um Fred com 1000 de ping, velho Segundo o Koduin em seguida, né Dó Ah, velho O que? O choque dele tá indo longe, hein, mano Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ok, segura ele um pouquinho aqui Sem gastar a pallet E já vou pro outro loop Destruído, humilhado, amassado Ah, velho 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 Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Cadê ele? Eu perdi ele de vista. Ele ficou parado? O grande blight. O grande blight. Cadê ele? Ele tem tinker eu acho, ele veio de certinho quando meu jeito tava quase acabando. Alguém termina meu gen ali por obsequio. Nossa, ele tem lightborn velho. Ele tem lightborn velho. Nossa, ele travou no bagulho. Meu Deus. Caralho. Ele caiu velho. Ele caiu velho. Ele caiu velho. Ele caiu velho. Clemação dele. Tô sem pallet aqui mano, olha os cara metendo genroxzando aqui, acabou. Nossa, ele é bom? Vai salvo. Boa. 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 Ah, aqui eu tô morto eu acho. Ela me perdeu de vista? Nossa, ela me perdeu de vista. Boa. 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 Nova do maybea Max. Boa. 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 E aí ele também está viajando na maionese, né cara? Ele quer muito, ele quer muito velho fazer isso. É, ele vacilou demais agora, mano. Ele joga bem, mas não entendi porque ele fez isso. 99? E aí? 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 E aí?